A menor kitnet do Brasil rende 400 reais num único dia e você vai conhecer agora, quase dá para abraçar, olha só, ela tem só 3 metros de frente, são 9 metros quadrados, vem cá ver, conhecendo primeiramente a cozinha, e não é que é uma cozinha grande, torneira com água filtrada, 2 bicos de gás está bom demais, temperinho, olha o nicho lá em cima, dá para guardar mais coisa, mas está só com enfeite, geladeira, micro-ondas, forninho, nem na minha casa tem tudo isso, e se a gente quiser tomar banho, dá para tomar banho nessa kitnet, daqui ó, é meio baixinho né, que eu tenho 1,90m, opa, vou tomar banho assim meio abaixadinho, tem pia, porcelanato imitando madeira, e não é que tem vaso sanitário, e tem nichos também para enfeite, e não é qualquer nicho não, tem nicho pela kitnet inteira, aliás, aliás, aqui olha, que delícia, você pode almoçar com o seu amor, tomando um cafezinho, aí você convida o seu amor para ir para a sala, vem cá, que eu vou te mostrar a minha sala, opa, a menor kitnet do Brasil, tem tudo o que você precisa, e a cama, vem cá, escada armário, que bacana, vem aqui, eita, opa, que delícia, tem só mais um segredinho, vou dizendo para você, vai dando o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, e você vai curtir essa e muitas outras dicas, televisão, ar-condicionado, e cada escada tem um segredo, veja só, olha, olha isso, espaço para churrasco, para café, as máquinas, é isso aí, então, vai deixando o seu like, acompanha a gente aqui para dicas de como você obter renda com imóveis compactos, valeu!